Boa tarde, turma. Tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam aí preparados com o seu material. Nós estamos chegando ao final desse capítulo sobre desenvolvimento humano, sobre reprodução humana. E na semana passada eu deixei um vídeo sobre o desenvolvimento do feto no interior da mulher. O milagre da vida, gente. Como é lindo ver o vídeo mostrando como a criança se desenvolve desde o momento da fecundação até o seu nascimento. E hoje nós vamos continuar ainda falando sobre esse conteúdo. Espero que todos tenham assistido o vídeo. Quem não assistiu, por favor, assista. Porque vai trazer muito crescimento pra você, muita aprendizagem pra você. Mas eu quero começar fazendo a correção do exercício que eu deixei na aula passada. Que foi da página 231 e 234. Então, abri rapidinho o livro. Vamos lá, fazer a correção. Na primeira questão, ele traz um texto do Unicef, alertando para o elevado número de cesarianas no Brasil. Aí ele pergunta o seguinte. De acordo com o texto, por que o elevado índice de cesarianas não se justifica? Ele vai dizer o seguinte. O texto vai dizer, por que a maior parte dos casos não envolve risco de vida para a mãe ou para o bebê. E ocorre antes do trabalho de parto. Então, poderia se esperar o trabalho de parto e a possibilidade de ter um parto normal. Por isso que não justifica. De acordo com o texto, qual é a única região do Brasil que não foi associada com o elevado índice de cesárias? E qual é a região que apresenta a maior quantidade de estados com esse índice elevado? Então, vamos lá. A região nordeste é a única que não foi associada ao estado com elevado índice de cesárias. E a região sul apresenta a maior quantidade de cesárias, de partos cesárias. Na letra C, sua opinião, por que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, orienta que haja preferência pelo parto normal em vez de cesária? Porque o parto normal, a gente apresenta menos risco para a mãe e para o bebê. E menos risco de infecção. Embora seja um parto doloroso, mas assim que a mulher tem o bebê, pronto. Ela já está bem. Diferente do parto cesário, que ela precisa passar dias e dias se recuperando. Na segunda questão, pede para completar. Letra A. Após a fecundação, a célula U formada começa a se multiplicar enquanto se desloca até o útero. Iniciando a etapa da gestação. Ok? Então, inicia com a fecundação, vai para o útero e lá no útero inicia a gestação. Nos primeiros estágios de desenvolvimento interior do útero, o ser humano é chamado de embrião. A partir da nona semana de gestação, que já é a partir dos... A nona semana é a partir dos dois meses. Oito semanas são dois meses. Então, depois dos dois meses, ele passa a ser chamado de feto. Página 234. Diz o seguinte. Ele vai dar o conceito de reprodução, que é o processo que permite a formação de novos indivíduos e envolve diferentes etapas. Então, na reprodução nós temos a fecundação, a gestação e o parto. Aí ele vai dizer, né? Mais de 200 milhões. Essa quantidade de abertura do Brasil foi uma... É, foi falado dos processos. Vamos ver primeiro, gente. Esse quadradinho azul que está falando do espermatozoide. Observem aí. Espermatozoide. Então, é produzido aonde? Nos testículos. Aí ele colocou uma imagem do sistema genital masculino. Nos dois quadradinhos, um é o epidídimo e no outro é a uretra. Preencham aí. Mais embaixo, ele fala. Apresenta 23 cromossomos. Mais embaixo, completando. Ele diz o seguinte, percorre o seguinte caminho no corpo humano. O espermatozoide percorre esse caminho. Primeiro, testículo, que já está aí o nome. No espaço, você vai colocar epidídimo. No espaço de baixo, você vai colocar uretra. Ok? E no último espaço, você vai colocar próstata. Então, preencha aí direitinho e depois faça uma leitura para vocês aprenderem essa sequência. Aí, lá em cima, ele coloca a formação pela divisão celular chamada de meiose. Lembra a primeira aula que eu falei que uma célula, ela se divide pelo processo de meiose. O espermatozoide mais o ovócito é igual ao zigoto. Isso nós chamamos de fecundação. E no caso dos ovócitos, eles são produzidos nos ovários. E aí, ele traz a imagem do sistema genital feminino. No espaço que está em branco, você coloca útero. Lá mais embaixo, tem outro espaço e diz o seguinte. É liberado periodicamente na chamada ovulação. Os ovócitos são liberados periodicamente na ovulação. No caso, o ovócito liberado durante a ovulação não seja fecundado, ele é eliminado no organismo em um efeito chamado menstruação. Apresenta 46 cromossomos. Ele já está falando do zigoto. Olha as setas indicando para cima. O zigoto apresenta 46 cromossomos. Por quê? Porque o zigoto é formado pelo espermatozoide mais o ovócito. Então, o espermatozoide tem 23. O ovócito tem 23, juntando, forma 46 cromossomos. Formado geralmente nas tubas uterinas, desloca-se das tubas uterinas até o útero, onde se fixa. Ok? Então, página 234, corrigido. Faça a minha correção, preste atenção naquilo que vocês responderam, se está correto. Ok? E agora nós vamos continuar a nossa aula, ainda sobre reprodução humana. Bem, agora nós vamos falar, fazer uma revisão sobre o que nós já começamos a falar, que foi a fecundação. A primeira coisa que eu preciso compreender, não esquecer, são os órgãos que formam o sistema genital feminino. Que são as tubas uterinas, os dois ovários, o útero e a vagina. Aí tem o cervix, que na verdade é o colo da vagina. Isso. Bem, o que é a fecundação? A fecundação é o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então, ambos, tanto o espermatozoide como o ovócito, possuem 23 cromossomos. E quando eles se juntam, acontece a fecundação e a junção dos dois forma o que nós chamamos de zigoto. Nessa figura, você observa aí, que essa bolinha aqui é o ovócito, que foi eliminado pelo ovário. Lembram, gente, que quem produz os ovócitos é o ovário. Todo mês o ovário vai fazer com que um ovócito amadureça. Então, esse ovócito saiu do ovário, de um dos ovários, e seguiu em direção à tuba uterina. Na tuba uterina, ele encontrou o espermatozoide. Então, naquele período, houve a entrada de espermatozoide através de uma relação sexual. E o espermatozoide, ao entrar na vagina da mulher, ele segue em direção ao útero e ele segue em direção à tuba uterina, procurando o ovócito. A missão dele é procurar o ovócito. Quando o espermatozoide, ele consegue encontrar o ovócito, ele vai tentar penetrar esse ovócito. Vocês viram no vídeo, eu mostrei no vídeo, eles tentando. Então, apenas um vai penetrar. Olha essa imagem aqui, nós temos vários espermatozoides. Apenas esse conseguiu penetrar. Nós temos aí a fusão da membrana plasmática do óvulo com a do espermatozoide. E aí, a imagem aqui mostrando. Esse M quer dizer que ele é haploide. Tem 23 cromossomos. Então, vem aqui o espermatozoide com 23 cromossomos. E eu já tenho o ovócito com 23. Quando eu junto os dois, formam 46 cromossomos. Duas vezes 23, porque o N representa 23 cromossomos. Quando esse espermatozoide, ele penetra, há uma capa protetora, envolve o ovócito, impedindo que outros possam penetrar. Então, somente aquele vai iniciar o processo de desenvolvimento de um embrião. Bem, olha só também essa imagem, gente. Mostrando, nós temos também essa imagem mostrando o momento em que um ovário libera um ovócito na tuba uterina. Olha só. Lembre que eu falei que todos os ovócitos já estão nos ovários das meninas. As meninas já nascem com todos os seus ovócitos. Na puberdade, eles amadurecem. E aqui, em um momento, um deles amadureceu e seguiu em direção à tuba uterina. Lá na tuba uterina, olha só, ele encontra o espermatozoide. E ali ele é fecundado. Acontece a fecundação, que é a união do espermatozoide com o ovócito. Não esqueça. Fecundação. União do espermatozoide com o ovócito. Então, aqui aconteceu a fecundação. E aí, fecundado, ele passa a se chamar o zigoto. Não esqueçam. Quando o ovócito se junta com o espermatozoide, ele... Ali, esse processo é chamado de fecundação. E a partir desse momento, ele passa a se chamar zigoto. Esse zigoto, que é a célula inicial da formação de um indivíduo. É uma célula. Todo ser humano começou a partir de uma célula, que é esse zigoto aqui. A partir desse zigoto, que é uma célula, ela passa a se multiplicar. Você já observa aqui, uma célula. Atenção, uma bolinha. Aqui já são duas células. E aqui já são... Não dá nem pra contar, gente. Eles vão se multiplicando. De duas pra quatro. De quatro pra oito. De oito pra dezesseis. De dezesseis pra trinta e dois. Eles vão duplicando. Sim, de uma forma muito grande. E essa multiplicação dessa célula é que vai permitindo a formação de um novo ser vivo. Nós, eu e você, surgimos a partir da multiplicação destas células. À medida que eles vão se multiplicando, eles vão recebendo alguns nomes. Não precisam vocês memorizarem esse nome agora. Que é o blastômeros, a mórula, blastocisto. Então, à medida que essa célula vai se multiplicando, ela vai passando para uma nova fase. E isso acontece na primeira e segunda semana de gestação. Na quarta semana, mais ou menos, olha só. Essa célula, que não é nem mais célula, já é um embrião, ela vai se instalar no endométrio. Lembrando que a partir da nona semana, a partir dos dois meses, ele já não é chamado embrião, ele é chamado feto. Olha a sequência de nomes que se dá ao indivíduo quando ele é formado. Primeiro, a junção do esperma mais o ovócito é chamado de zigoto. Então, o zigoto. Depois, as células passam a se multiplicar, se duplicarem. E aí, ele é chamado de embrião. E após os dois meses, ele é chamado de feto. Ok? Aí, essa figura aqui do lado, mostrando também o processo de fertilização. O que acontece? Aqui nós temos as partes, o sistema genital feminino. E aqui por fora, o que acontece? Aqui nós temos o ovócito, se juntando com o espermatozoide. Processo chamado de fecundação. Ok? Fecundação, não esqueça. Aí, ele vai para a tuba uterina. Aí, começa o processo de duplicação, multiplicação das células. Elas se duplicam, na verdade. Porque uma se transforma em duas. Duas se transformam em quatro. Quatro se transformam em oito. E assim, sucessivamente, até formar milhares de células que formam o nosso corpo. E aí, ele é chamado de... Aqui, ele é chamado de zigoto. E aí, a medida que ele vai se multiplicando, ele passa a se chamar embrião. E a medida que vai se desenvolvendo, passa a se chamar pedra. Tá vendo, gente? Olha como coisa maravilhosa. Gente, você surgiu daqui, ó. Nós não éramos nada. E de repente... De repente, surge um ser perfeito como ser humano. Gente, nós temos aqui os principais anexos embrionários. Que é o cordão umbilical. Aqui, mais ou menos. A placenta. Ok. Nós temos também o saco vitelino. Que está... Não está muito bem visível aqui. Mas ele fica mais ou menos por aqui. Nós temos também o amínio. Que essa parte aqui é uma membrana. Cheia de líquido amniótico. Nós temos o córion. Que é uma estrutura que circunda o embrião. Ok. Essa parte aqui, ó. Então, essas partes, elas são chamadas de anexo embrionário. O cordão umbilical, ele liga o embrião, o feto, a placenta. E é na placenta, onde ocorrem as trocas de nutrientes e gases respiratórios. Entre o organismo materno e o embrião ou o feto. O saco vitelino é uma estrutura importante na transferência de nutrientes do embrião. Então, o fluido amniótico, ele vai servir como proteção. Para evitar choques térmicos e choques mesmo mecânicos no bebê. Então, os principais anexos são esses. Relembrando, cordão umbilical, placenta, cordão umbilical, aqui, ó. Placenta, fluido amniótico, amênio. Tá certo? Esses são os principais que eu quero que vocês aprendam. Aqui nós temos, mais ou menos, como acontecem as gestações, né? O tempo, né? Primeiro dia, o óvulo é liberado. Com 24 horas, mais ou menos, que o óvulo é liberado. Ele encontra o espermatozoide, ele é fecundado. Com um dia de fecundação, ele já vai iniciando o processo de multiplicação. Olha só, dia 2, aqui tá mostrando, dia 1 acontece tudo isso. Dia 2 acontece que um dia depois, quando acontece a fecundação, pronto. No outro dia já começa o período de multiplicação das células. Aí, 4 dias, aí ele já é uma mola, 5 dias. De 6 a 7 dias, acontece a nidação. Gente, a nidação é a implantação daquele embriãozinho, que é chamado de blastocisto, no útero. Certo? Então, nidação é esse caminho que ele percorre na tuba uterina até chegar no útero. Lá no vídeo, vocês viram, né? O vídeo mostrou, semana após semana, o que acontecia com o bebê. Eu não vou mostrar aqui, porque no vídeo, quem não assistiu vai ter que assistir. Aí, aqui, ó, só essa imagem que tá mostrando pra vocês, mais ou menos, como é o desenvolvimento. Olha só, gente. Olha como foi que vocês começaram a vida de vocês. Na barriga da mãe de vocês, olha, foram se desenvolvendo, se desenvolvendo. Gente, nós éramos muito feios, né? Por isso, você se acha lindo, viu? Você hoje é lindo demais, olha só. Foi se desenvolvendo até chegar a essa criatura perfeita. Aqui é a evolução do feto. De oito, oito semanas são dois meses. Há 40 semanas. O feto está preparado para nascer a partir de 38 semanas. Porque de 38 a 42 semanas é o último mês, que é o nono mês. Então, no nono mês, quando ela inicia o nono mês, qualquer hora o bebê pode nascer. Olha, mostrando o desenvolvimento semana após semana. Gente, observem aí, ó, que com dois meses, aqui são dois e aqui são três. Dos dois meses para os três meses, o bebezinho já está praticamente completo. Os órgãos internos já estão completos. Eles vão só se desenvolver. E aí, depois, ele vai só crescendo. Bem, existem também, numa gestação, existem também gestação de gêmeos. Tris gêmeos, quadris gêmeos, né? Tem pessoas hoje que têm vários filhos. Mas vamos entender os dois tipos de gêmeos que temos. Nós temos os gêmeos idênticos, que são aqueles que um é a cara do outro. Não tem mudança de nada. E nós temos também os gêmeos fraternos. E aqueles gêmeos que são gêmeos, mas são um pouco diferentes, não são tão parecidos. Como é que acontece a fecundação de gêmeos idênticos? Bem, nos gêmeos idênticos, a fecundação vai acontecer apenas com um ovócito e um espermatozoide. Observem aqui nessa sequência. Está no livro de vocês, mas observem aqui. Nós temos uma bola que é grande aqui, que é o ovócito. E nós temos um espermatozoide. Quando eles dois se juntam, nós temos agora o zigoto. Só que por alguma coisa da natureza, esse zigoto, que deveria se transformar em um indivíduo, ele se divide igualmente. Olha só. É como se você pegasse uma massa de modelar e juntasse ela e depois dividisse ela ao meio. Então, ambas as partes são iguais. Então, daí vai se desenvolver dois indivíduos do mesmo espermatozoide e do mesmo ovócito. Por isso que eles são iguais. Porque eles se desenvolveram a partir dos mesmos gametas. Aí, observem aqui. É algo da natureza, gente. Alguma coisa da natureza aconteceu que fez com que, na hora do desenvolvimento, eles se dividissem. E olha só. A partir daí, desenvolvem-se dois seres vivos iguais. Daqui também é que surge a questão do gêmeo cianês. Vocês já devem ter ouvido falar. Que são aqueles que nascem ligados e muitos precisam fazer uma cirurgia. Hoje não dá tempo a gente falar sobre eles, mas quem sabe depois. Então, como que isso acontece? Aqui, na hora desse desenvolvimento. Por isso, gente, que os primeiros dias de gravidez é algo que a mulher tem que ter muito cuidado. Porque é o momento em que o indivíduo, o feto, o embrião está se desenvolvendo. Então, se acontecer alguma coisa, pode interferir no processo de desenvolvimento. Que acontece nos dois primeiros meses. Então, só resumindo. Gêmeos univitelinos, eles surgem a partir de um estamatozoide e de um ovócito, que eles se dividiram. E os gêmeos fraternos? Eles surgem a partir de dois ovócitos e dois estamatozoides. Como que isso aconteceu? Bem, pela natureza, alguma coisa aconteceu. Que naquele mês, em vez da mulher ovular apenas um ovócito, ela ovulou dois. Coisa da natureza. Então, naquele mês, o seu ovário lançou na tuba uterina dois ovócitos. E claro que no espermatozoide, vocês já viram que são muitos. Então, os dois ovócitos, ao chegarem na tuba uterina, se encontram com milhares de estamatozoides. E eles, um vai penetrar em um ovócito e o outro vai penetrar em outro ovócito. E assim, olha só, nós vamos ter o desenvolvimento de duas crianças. São diferentes por quê? Por quê? Cada uma recebeu um ovócito. Gente, todas as nossas características estão nessas células. Então, eu recebi uma característica, aliás, esse indivíduo aqui recebeu a característica de um espermatozoide. E esse outro recebeu a característica de outro espermatozoide. Por isso que podem nascer de sexos diferentes. No caso dos univitelinos, não. Os gêmeos univitelinos, eles sempre serão do mesmo sexo. No caso dos fraternos, não. Pode nascer um moreno, pode nascer um mais branquinho, pode nascer um mais baixinho, mais alto, com olhos claros, olhos escuros. Não tem problema. Por quê? Porque eles vieram de dois espermatozoides diferentes. Aí, eles se desenvolvem, cada um se desenvolve separadamente, vocês estão vendo aqui. Só que na mesma barriga, no mesmo útero, ok? Por isso que são diferentes. A placenta, olha, os dois fetos, cada um vão ter tudo separadamente. Então, por isso que são fraternos. Os partos, gente, eles podem ser parto normal, que no vídeo também ele mostra. Pode ser também o parto normal, é o parto onde o bebê, ele vem ao mundo através da vagina. E o parto cesariano é onde o bebê, ele vem ao mundo através do corte que é feito na barriga da mãe. É o parto cesariano. Esse parto, ele não é muito recomendável. Por quê? Porque ele pode trazer algumas consequências, tanto para a mãe como para o bebê. Às vezes, a mulher diz, eu quero ter um parto cesário porque eu não quero sentir muitas dores. Você não sente na hora do parto, mas depois você pode vir a sentir. Então, o melhor é um parto normal. E a amamentação é extremamente importante também para o desenvolvimento do bebê. O bebê, a fonte de alimentação do bebê deve ser o leite materno até os seis meses de idade. Ele não pode consumir outra coisa. Nem água, você sabia? Nem água. Eles precisam se alimentar apenas do leite materno. Porque o leite materno tem todos os nutrientes que eles precisam. Quando na barriga da mãe, eles se nutriam através da placenta. Que permitiu que chegassem a todos os nutrientes da mãe. E a partir do nascimento, ele continua dependendo da mãe através da amamentação. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje sobre o final do nosso conteúdo de reprodução humana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar aí no nosso grupo. Nós vamos tirar essas dúvidas. Vai ficar o restante do exercício que vocês não fizeram. Que é o da parra 232, 233 e 235. Vocês vão fazer e na próxima aula eu vou corrigir. E aí nós vamos fazer uma revisão. Porque na próxima semana nós teremos uma pequena avaliação. Então, estudem. Para a gente, na próxima sexta-feira, já tirar todas as dúvidas. Ok? Então, uma boa tarde. Que vocês sejam plenamente abençoados. Tchau.